40% a 15% desconto nas relíquias das facas militares CD Então pessoal, se você quer ter uma faca dessa na sua coleção Essas máquinas aqui, nós colocamos super descontos para você garantir É só olhar na descrição os links ou nos chamar no WhatsApp aqui E nós vamos fazer uma excelente condição para você ter Para vocês terem uma ideia, essa belíssima aqui Praticamente uma espada ST Andine com 65 cm totais Ela está com 40% desconto E pode chamar a gente lá no WhatsApp que a gente vai fazer uma ótima negociação para você Temos aqui também a faca Lambari Pessoal, ela está super conservada A inscrição em Bel aqui no cabo A bainha com a logo da em Bel Ela conta inclusive com a caixa dela, um pet da bandeira do Brasil Isso aqui é relíquia, única peça Nesse estado eu confesso que eu nunca vi Está com super desconto Temos aqui também a faca afilada da em Bel Vocês podem perceber aqui Com a bainha também está com um excelente desconto Temos aqui também a MK2 da em Bel Cromada com bainha militar operacional Com ótimo desconto também E aqui a faca AirBelly Ela foi polida e afiada O modelo Javali E a gente ainda incluiu uma bainha Que a gente tinha aqui para ela Porque ela estava sem bainha Também está com um excelente desconto Então pessoal Na descrição do vídeo Vocês vão poder conferir Esses modelos E garantir a sua faca Sua relíquia Com excelente desconto E é só agora E essas peças aqui Para quem conhece de exclusividade Não volta mais Acesse a descrição Veja os links Ou nos chamem no WhatsApp Vai ser um prazer De contemplar com essas relíquias